Pessoal, eu sei que a gente já fez guacamole, mas eu vou ensinar uma pastinha ainda mais fácil, parecida com ela e eu chamo ela de pasta guaca. Então bora aprender a fazer essa facilidade espetacular feita também com abacate ou avocado. Vamos lá! Um abacate, pode usar o avocado, mas eu prefiro usar o abacate porque eu sei que você vai ter acesso a ele de maneira muito mais fácil. Então um abacate maduro, vou cortar pela metade, prontinho. Vou usar meio abacate, raspa bastante e tira bem a parte verde mais escura, que é a parte que está mais colada na casca, tá bom? Pode tirar bastante, raspou. Legal, deixa isso aqui. Vou dar só uma picadinha, está bem maduro, o que é ótimo. Uma própria colher, já pode espremer limão, evita que ele já comece a oxidar. Suco de pelo menos meio limão, depois a gente vai experimentar, como eu sempre falo. E processador, eu tenho aqui um smoother, mas pode ser qualquer processador que você tiver, inclusive liquidificador. Coloca aqui dentro os pedacinhos de abacate, meio abacate, pega o suco do limão. Maravilha! Coentro, eu gosto de coentro. O coentro faz parte da guacamole, mas se você não gostar, usa só cebolinha. Eu preciso de um elemento de erva fresca e também preciso do elemento cor. Eu vou usar coentro, em torno de uma colher de sopa generosa. Pica grosseiramente, está ótimo, e já coloca aqui dentro. E também, até para mostrar para você que funciona, eu vou usar cebolinha. Mais uma colher de sopa de cebolinha picada. Pressiono aqui bem. Sal. Ótimo. Azeite. Pode usar azeite de avocado. Existe azeite de avocado no mercado ou até de abacate. Eu estou usando azeite extra virgem. Mais ou menos 30 ml, duas colheres de sopa. Está ótimo. E aqui vem um segredinho. Se você por acaso não encontrar o avocado, eu estou usando o abacate aqui, para ele ficar mais verde, ou seja, mais bonita, tem um truque. E esse truque é um corante culinário verde. É um truque que eu fiz questão de mostrar. Não precisa usar, não faz a menor diferença no sabor, mas dá uma cor muito bonita. Eu vou pegar aqui, vou abrir para vocês verem. Está até fechadinho. Tirar. Opa. Apanhando. Está escrito selo de segurança. Que veio lá do FBI, de tão seguro que é. Pronto. É uma pitadinha. É bem pouquinho. É uma pontinha de colher. Não mais do que isso aqui. É um truque. Joguei aqui dentro. Acabou. É só isso. Olha que cor mais linda. Está vendo? O corante ajuda. Já dá um verde bem legal sem ele. Mas eu não podia deixar de mostrar esse truque. Olha que maravilha. Dá uma olhada. Linda, né? Então agora é hora de provar. Vou aproveitar até aqui. Prova. Literalmente, suco de limão e sal. Perfeito. Não precisa de mais nada. Para ajudar a você fazer as suas montagens, para comer com algumas torradas, para comer com o cachorro quente, para comer como uma pasta normal, eu vou usar... Cadê? 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 Cadê role, ó, aqui, vem cá, fechou, prontinho, só guardar, aqui, isso daqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquele negocinho que vem no pão de forma, aquele aramezinho, que é a primeira coisa que você perde quando você abre um pão de forma, abriu, tirou um pão de forma, cadê ele? É esse aqui, é esse que eu tô usando só pra prender, pode prender com o barbante também, sem problema, guarda na geladeira, tranquilamente sete dias, olha que legal, o rendimento é bem bom, tem dois aqui, ó, um até mais cheio, outro menos cheio, mas rende bastante, espero que vocês gostem, isso aqui é brilhante, qualquer sanduíche, qualquer cachorro quente, vira um patê, isso é maravilhoso, bem cremoso, muito saudável, aproveita, se inscreve no canal, é muito importante pra gente e aperta o sininho pra receber a notificação de outros vídeos, tá? Valeu galera, tchau, tchau!